E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez eu dou pra vocês mais um vídeo de Pokémon Fusão Cara, vocês pediram vários Pokémon pra gente estar fundindo Então hoje vamos começar aqui e dessa vez estou junto com um amiguinho aqui O meu... eu não sei bem que nome eu vou dar pra esse meu amiguinho aqui, mano Mas dá pra pensar, acho que o nome dele vai ser... Vai ser... Não sei, não sei como é o nome dele Comenta aí qual pode ser o nome do nosso amiguinho Cabeça de Slime aqui E eu vou ver o mais criativo que eu vou estar utilizando pra ser o nome dele, beleza? Se você gosta dessa série não esqueça de dar like E eu estou com essa skin aqui do Fox Meio das Trevas Porque vai ser sobre um vídeo que vai sair hoje às... As 17 horas Então não esquece de confirmar, vai ser 17 horas Então dá uma confirmadinha lá rapidão Pra você não perder esse vídeo que vai estar muito legal Então eu aguardo você lá às 17 horas pra estar curtindo o videozinho comigo, beleza? Então é isso aí, bora começar aqui com o vídeo que nós já estamos enrolando bastante Mas é o seguinte A atração principal da nossa fusão é o seguinte Hoje vai ser o Groundrum Primal com o Kyogre Primal Mano, eu não sei que doideira vai ser Mas vai fundir o Kyogre Primal com o Groundrum Primal E depois... Isso aí Mas vamos começar pelo... Deixa eu só deixar de dia aqui Porque ninguém merece Deixa eu só deixar de dia aqui E vamos começar a fazer fusão dos outros Pokémon aqui Deixa eu pensar aqui Eu ainda não pensei muito bem Que tipo de Pokémon dá pra nós fundir Mas vamos ver um já aqui bem básico dos básicos Vamos ver aqui O que dá pra nós fazer Um que seria da hora Um da hora Vamos ver Vamos ver aqui um... Um é um Arcanine Vamos pegar aqui um Arcanine É um Arcanine boladão Vou pegar aqui um Arcanine O que dá pra nós usar com Arcanine? Não sei Vamos pensar aqui ainda Arcanine Vamos ver aqui um outro Pokémon Deixa eu pensar aqui que dá pra nós fundir Deixa eu vir aqui Opa Deixa eu só vir aqui Meu Deus do céu O que eu tô fazendo aqui Brasil? Meu Deus do céu Eu não consigo clicar no Pokémon, velho Tá, consegui aqui Deixa eu só arrumar ele aqui rapidão Pra ele não ficar muito doido aqui Muito doido Aí, beleza? Beleza, já tá aqui o nosso Arcanine boladão Deixa eu só arrumar ele aqui Vamos salvar aqui Arcanine mesmo Deixa eu salvar ele aqui Deixa eu tirar esse Arcanine daqui Vamos pôr aqui mais pra frente ele aqui Beleza, então vamos vir aqui Hum, tá aqui Arcanine Vamos ver qual que é o outro que nós pode fazer aqui Deixa eu colocar um outro aqui Vamos pensar aqui em um aqui Hum, deixa eu ver O que que dá pra nós fundir aqui Vamos ver se eles conseguem ler minha mente Vamos ver se eles conseguem ler minha mente O que que dá pra nós estar fazendo aqui, velho Eu já tinha uma ideia que eu acho que vai ficar da hora, mano Já tinha uma ideia que eu acho que vai ficar da hora Não sei se vocês já se sincronizaram aqui comigo Mas não sei vocês, mas eu acho Não sincronizou, não sincronizou Vai ser o Arcanine com o Abisol, mano Eu acho que vai ser um pouco melhor Deixa eu só dar um grau nele aqui, mano Olha o grau dele Deixa eu só vir aqui no Intinir, beleza? Daqui vamos só aumentar um pouquinho o tamanho dele Vai ficar mais da hora Meio que compatível com o tamanho do Arcanine E eu acho que vai ficar zica, mano Deixa eu salvar esse aqui também Vou colocar ele aqui como Abisol Abisol Eu não sei que doideira que vai sair aqui, mano Mas ela vai fundir esse tema agora Então vamos formar aqui, então Vamos pegar aqui o Arcanine Vamos pegar aqui o Arcanine E vamos, então, fundir ele com o Abisol Vamos achar aqui o Abisol aqui Que tá aqui nos primeiros Nossa! Ô, louco! Ficou maneirão, tio! Vai dizer que não ficou maneirão isso aqui? Caraca, velho! Ficou muito da hora, na moral Tá, vamos ver um outro aqui agora Então, agora vamos pegar aqui o Abisol E vamos fundir ele com o Arcanine Pra ver se vai ficar maneiro também Tá, tá, é um dos primeiros aqui Eu meio que passei ele aqui Cadê? Cadê? Cadê o Arcanine aqui? Ah, esse ficou... Esse ficou um pouco bugado, não é mesmo? Esse ficou bem bugadão Mas tudo bem Não veio o caso agora Nossa, que na verdade ficou bugado É apelido, né? Que significa, mas enfim Caraca, mas ô, o Arcanine ficou maneiro, mano Na moral, eu achei muito maneiro Tá, vamos ver um outro aqui então Vamos partir pro próximo aqui Vem aqui Deixa eu ver o que nós pode fazer O que você acha que nós pode fazer? Vamos pegar aqui um lendário Vamos pegar um lendário Pra ficar bom Vamos pegar... Eita, noita Vamos pegar um lendário aqui pra ficar bom Deixa eu vir aqui Pra arrebentar a boca do balão Vamos ver aqui o que nós pode pegar Hum... Um lendário Qual lendário vocês acham que eu devia pegar, galera? Qual vocês acham que eu vou pegar? Vocês aceitaram? Já, já, já acharam? Coloca nos comentários Qual que vai ser O Arcanine que eu vou pegar O lendário que eu vou pegar Deixa eu voltar Então, vamos vir aqui então Já que vocês já responderam aí Deixa eu só achar ele aqui Esse meu mouse aqui tá complicado de mexer nele Vamos vir aqui, ó Pra quem falou Articuno, mano Já acertou que vai ser o próximo lendário Que nós vamos misturar aqui, mano Vai ser o Articuno boladão Ah, Articunão Aqui, ó Rapaz do céu Esse aqui vai dar... Esse aqui vai dar bom Esse vai dar bom Esse eu acho que vai dar bom Deixa eu colocar aqui Articuno Articuno Eu acho que esse vai dar bom Será que se eu fundir um Articuno? Deixa eu pegar aqui um Articuno Deixa eu vir aqui, ó, galera Vou pegar aqui um Articuno Deixa eu ver o que nós pode utilizar aqui Deixa eu dar um bisu nos Pokémon aqui Um Articuno com um Pokémon da hora Altar é um Pokémon Zika, né, mano? Um Pokémon meio nuvem Meio pá Mas acho que não sei se faria tão da hora ainda Tá ligado? A gente tem um Pokémon mais já Aquele Pokémon que a gente vê assim Fala Merde Esse arrebentou Foi é tudo Então deixa eu ver o que nós pode pegar Tem que ser um Pokémon Zika, mano Pokémon Zika Deixa eu ver o que tem aqui, mano Pokémon Zika Mizika Vamos fundir dois lendários, mano Zaptos Com Com Articuno Aí Nossa, eu tô pensando em fazer uma doideira aqui agora, mano Tô pensando em fazer uma doideira aqui, mano Vocês vão falar assim Nossa senhora Mas isso aí foi doido mesmo, homem Eu vou falar Mas é doido mesmo Mas isso aqui é pra ser doido Deixa eu ver aqui, ó Colocar aqui Vamos salvar aqui como Os Os Zaptos Os Zaptos Colocar Zaptos mesmo Não, eu vou colocar certo nome aqui Porque senão vai Arrebentar a boca do balão E Ok Ok, aqui tamo os três E vamos fundir agora aqui Vamos fazer fusão de três dessa vez, mano Vai confundir a cabeça de vocês aí Mas não tem problema Os três passos lendários O que será que vai me fundir nos três passos lendários? Eu não sei muito bem o que vai formar aqui, mano Talvez explode o Minecraft Talvez, não sei Ou nós fazemos um novo lendário aqui Não sabemos até nós não fazermos esse trem, né Então vamos pegar aqui os três lendários Vamos vir aqui já E montar esses três lendários Cadê? O outro tá lá no M, né, mano Vamos lá no M Que é o Moltres Cadê o Moltres? Vamos descer aqui pro M Aqui O Cadê Moltres? Opa, eu passei ele aqui Motimuk Cadê o? Aqui, Metagross Cadê o Moltres? Oxi Cadê ele? Ué Ai, meu Deus Bugou minha cabeça Será que não vai ter ele aqui? Ou eu não tô vendo? Meu ame Ah, não Ele tá aqui, ó Moltres Ih, rapaz Eu achei que tinha bugado tudo isso aqui Nossa, essa galinha Até que o Moltres ficou bonito E ficou feio ao mesmo tempo Tá ligado? Nessa nova versão dele Porque o Moltres, sim Eu acho Desculpa, galera Se você gosta do Moltres Mas é um pokémon que eu não acho muito bonito ele Em si O mais bonito que eu acho mesmo É o Articuno Beleza Tá aqui os três passarinhos Deixa eu colocar aqui Vou colocar aqui Moltres Beleza Tá aqui os três passarinhos Agora vamos fundir aqui Vamos fundir aqui ele aqui Vamos colocar aqui Vamos fundir então Começar pelo Articuno Articuno é em ordem Vamos em ordem Articuno Vamos pegar aqui Articuno Vamos spawnar o Articuno aqui E vamos fazer em ordem Aqui nesse trem aqui Vamos pegar a textura dele aqui Vamos pegar a textura Vamos ver aqui Vamos vir aqui Ahn Cadê? Tá lá no último aqui, né? O Zaptos é um dos últimos Aqui Zaptos Meu Deus Meu Deus Que coisa maluca é essa que nasceu aqui Que coisa doida Beleza Então agora vamos pegar É... Fundir aqui Zaptos Com Moltres Ou Moltres com Zaptos Acho que Moltres com Zaptos Porque... Não sei Eu quero seguir essa ordem doida aí Vamos pegar aqui então Opa 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 Vamos pegar aqui então É... Vamos vir aqui Moltres Vim aqui Moltres Beleza Já arrebentou a boca do balão Moltres Deixa eu vir aqui Acho que fica mais fácil A gente fazer assim Opa 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 Acho que fica mais fácil A gente fazer aqui Copiamos aqui Vamos ver como é que vai ficar aqui Meu Deus Ficou... Ficou meio tudo dourado aqui né Ficou meio... Meio... Não gostei Não gostei isso aqui Sério Isso aqui ficou muito estranho Deixa eu fazer diferente Vamos fazer diferente Vamos fazer aqui o mais fácil Vamos fazer então mesmo Os aptos Com Moltres Acho que vai ficar... Acho que vai ficar melhor Acho que assim fica mais difícil Porque os dois passos Ficou meio... Muita cor igual Entende? Nossa Qual foi o bugado Tá aí Agora vamos misturar aqui então Vamos salvar aqui Vamos pegar isso aqui Isso aqui é... Vamos colocar no 3 dele Como o Rotes mesmo E vamos vir aqui E vamos colocar ele Esse aqui é o misturadão Que não vai misturar agora ele Não vai por o que? Não vai por... Esse aqui Vai por esse aqui Moltres Pra ver como é que fica O Moltres Que tá misturado com... Com... Com os aptos Que... Que... Que coisa vai transformar isso aqui Alguém me define o que é isso Meu Deus Ficou... Jesus Eu não sei definir O que que se transformou isso aqui Então vamos fazer diferente Vamos pegar esse aqui Que tá com 300 cores Esse aqui E vamos misturar com... Com esse aqui Então vamos pegar esse aqui Né Vamos salvar esse aqui no 3 Vamos vir aqui E vamos pôr ele aqui Cadê? Aqui Vamos spawnar esse E vamos pegar esse aqui Que tá com umas cores douradas De várias cores E vamos pôr ele aqui Vamos ver o que O que que vai se transformar Ah Ah, mas eu sou besta Também, né Eu pus a mesma cor no outro E ficou a mesma cor Mas enfim Esse aqui meio que falhou Meio que não deu certo Mas essa é a mistura do... Nossa senhora Ficou uma cor bem doida aqui Não é mesmo? Ficou meio... Né Mas o mais legal por enquanto Foi esse aqui E o Articone Até que eu achei Ficou maneirinho, mano Mas é o seguinte Vamos pôr o que O que interessa agora Já deixa aquele like boladão E me segue nas redes sociais aí Que agora vai pra uma parte doida aqui Meu amigo Doida mesmo Que é o seguinte Eu tenho vários Mega Evolução E eu tenho os Primal também Então deixa no comentário aí Qual que são os outros Que vocês querem ver Desde Mega ou não Pra eu dar um jeito aqui Mas vamos começar a fazer A fusão aqui Desses Pokémon é doido aqui Então vamos vir numa parte aqui Pra nós depois Nós ficarmos comparando Vamos vir aqui, ó Deixa eu tirar essa chuva aqui Que essa chuva tá me irritando Vamos vir aqui Vamos pôr aqui Vamos pôr Vamos começar pelo Gráudon Vamos colocar o Gráudon Deixa eu vir aqui Pra ficar mais fácil Pra nós tá Tá mexendo com isso aqui Mas deixa eu vir aqui Já pegar aqui, ó E vamos vir aqui Vamos ver que Que doideira é essa Que vai sair aqui Que doideira é essa Que vai sair aqui Vamos colocar aqui E vamos ver Se vai ficar Ruim, rapaz! Mas ficou bonito demais, ô! Cê é louco, tio! Gostei! Nossa, achei muito bonito Achei muito bonito Sério, vou colocar aqui, ó Esse aqui vai ser Graudão Não sei nem o que eu escrevi aqui Esse ficou bonito demais Esse ficou bonito demais Deixa eu até tirar ele daqui Que depois nós vamos pôr ele aqui Do ladão aqui, ó Do ladinho aqui, ó Como o Graudão Olha ele Vê se não ficou bonito Ih, rapaz Agora vamos ver o Caiogre Agora é a vez do Caiogrão Deixa eu pôr o Caiogrão aqui, ó Vamos ver aqui É o Caiogrão, né? Então deixa eu vir aqui Vim aqui Cadê o meu Caiogrão primal? Tá aqui Vamos spawnar ele aqui Vamos vir aqui Já pegar, então Essa textura aqui Né? Vamos pegar aqui O meu bichão Vamos fazer a fusão boa Aqui pra ver Como é que vai ficar estranho, mano Eu não sei como é que vai ficar isso aqui, mano Eu acho que vai ficar uma coisa Tá, esse já não ficou tão legal No meu ponto de vista Não ficou tão legal Ficou meio... Meio... Estranho É, esse não ficou tão legal Sei lá Eu achei que Que as melhores fusão Mas coloca aí em comentário Qual você achou Que foi as melhores fusão Eu achei o do Arcanine Que foi Arcanine e Abisol Acho que foi uma fusão muito da hora E eu achei da hora também Do Graudon fundido Com o Caiogrão primal Que eu acho que eles Ele... Não, esse aqui sim Ficou muito zica, mano Vai dizer que não ficou zica isso aqui Na moral, mano Esse aqui ficou Muito show mesmo, mano Ficou muito show Ficou show, show, velho Ficou da hora Ficou mais massa Que o Caiogrão primal Fundido com Com Graudon, né Eu particularmente achei Muito mais fecho aqui Muito mais bonito isso aqui Mas É isso aí, galera Espero o fundo do coração Se vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar aquele like Boladão E nós se vemos No próximo vídeo De Pokémon Fusão Não deixa de se inscrever no canal Deixar o seu like Me seguir nas redes sociais E também deixar aí O seu comentário Qual fundir Porque quem sugeriu Essa fusão do Caiogrão E coisa Foi um inscrito Que surgiu aí nos comentários E eu vi Eu achei muito da hora a ideia Então não deixa De se desir aí Beleza? Não esqueça de confirmar Às 5 da tarde Às 17 horas Que vai ter Um vídeo Muito da hora Junto com a Duda No canal Beleza? Então até o próximo vídeo Eu vou para a Nesta Falou e Fui!